Pode entrar direto, vocês estão de casa. Não é melhor avisar ao Augusto que nós estamos aqui? Quem é, Saura? A dona Zoe, a dona Thelma. O que elas querem? Falar com o doutor Augusto, dona Marta. O doutor Augusto está muito ocupado, não vai poder atender agora. Peça a essas senhoras que marquem hora ou então procurem o Augusto no fórum, em horário de expediente, na sala da promotoria. Pera, francamente, Marta, eu carreguei o Augusto no colo. Com licença. Oi, Augusto. Nossa, Thelma, que surpresa. Oi. Investigação sobre a morte do padre Ambrósio? Não é um caso grave de falso registro de terra em Mara Mouros. Coisa bem séria. Deve mexer com muita gente de dinheiro daqui. É isso eu não posso revelar, é segredo de justiça. Mas muita gente boa vai ter que se explicar direitinho. O que é que eu posso fazer por vocês? Bom, na verdade, você é a nossa última esperança. Desculpe, Augusto. Essas senhoras invadiram o seu escritório sem a minha autorização. Você precisa colocar algumas regras aqui. Caso contrário, você vai perder a sua privacidade. Marta, por favor. Desculpe a interrupção. Vocês preferem conversar comigo em particular? Por mim, tudo bem. Não é segredo. Eu quero que fique bem claro que é um assunto muito urgente. É que nós temos um pressentimento negativo sobre esse rapaz que apareceu agora em Mara Mouros. Esse tal de Victor. Não me diga que vocês estão achando que é ele que ficou ivando por aí de noite. Eu pensei que fosse só gentinha como a Isaura que acreditasse nessas idiotices. Idiotices. Vocês querem fazer uma queixa formal? Foi por isso que nós viemos aqui. Tá bem. Então vamos lá. Qual é a acusação? Sedução. Sedução? De quem? Da minha filha, ora. Mas a Cissa é mal de idade. Seduzir um adulto, no máximo, é deselegante. Mas nunca um crime. Vocês têm alguma coisa mais concreta? Ah, esse Victor. Me dá repios, Augusto. A aura dele tem um aspecto horrível. Tá aí, Augusto. Abra um processo com esses argumentos tão objetivos. É grande causa na certa. O caso é sério, dona. O cara me procurou cheio de chifra me chamando de sogrinha. Deixou bem claro que o coração da Cissa já é dele. Se fosse mãe, você ia entender. Tá me parecendo um rapaz muito apaixonado. O que deixaria qualquer mãe muito feliz. Sinto muito, mas eu não posso mandar prender ninguém por antipatias pessoais. Para que eu possa tomar alguma providência, vocês precisam me apresentar fatos, provas. Se vocês conseguirem isso, vocês me procuram novamente. Tá bem? Gente, para. Vamos ficar quietinho. Se não ensaiar, não sai o teatrinho do Descobrimento do Brasil. Vai ficar feio lá na hora. Não faz assim. O que é isso? Ô, Robin Hood. Ô, pera, cara. Fica quietinho. Bruno. Para de jogar a coisa. O que é isso? Desculpe, dona Lívia, mas eu não achei o seu casaco, não. Bom, tudo bem. Deixa eu vou lá em cima. Obrigada, gentil. Pois não? Tá fingindo que não me conhece? Desculpa, mas eu realmente não te conheço. Por telefone? Você não lembra? Sinceramente, não. Eu vou ter que te ajudar, não é? Será que você também não lembra que você ligou para o meu marido? Para o Rodrigo? Logo depois eu te liguei para te dar uma situada, assim. Para mandar você sair da área. Agora você lembrou, não é? Ah, então foi você. E eu posso saber o que você está falando. Ei, ei, ei. Esse é o meu quarto. Abre essa porta, por favor. Essa porta só vai abrir quando você me disser onde está o Rodrigo. O que ele veio fazer aqui nesse fim de mundo? Onde ele se escondeu? Começa a falar. Anda! O que ele veio fazer aqui? 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 Obrigado.